Ainda vai cair de novo Ah, vai cair de novo Vamos lá também Que ele vai entrar de novo Ah, olha isso velho Ai, nenhum garante desse desgraçado Desgraçado velho É Valdinho, na cara hein Mas querendo ou não tu tá com vantagem Por mais que tu não queira tu tá Tem gente que não aceita tudo Tem gente que jura de pé junto que é skill Que habilidade Meu Deus Tem cara deitado ai Tem cara deitado ai no corredor ai Tem cara deitado ai Tome um pacote dos objetivos do inimigo Tome um pacote dos objetivos do inimigo Tem que ter uma avançada ou batalha Esse número reclamou A Thiago tá caindo lá papai Eu participei do outro O cara do outro lado todo em um lado A gente tá fazendo tudo Tá dando com o P.T.F. lá do outro lado A gente tem um mistureiro de M.O.K.A Ainda vai estar saindo Ah, vai cair de novo Vai lá também Depois de entrar de novo não é? O cara do outro lado Ah tá, tá lá em cima, tá lá em cima Tá Tá, 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 tô indo Eu matei não, vai lá, vai lá 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 Quem gosta de jogar aquela é o Ah Tem que fumar, calma Tem que fumar, tá, tá Mano, tô todo miado, todo miado, tô todo miado Que meca não deu dano Ah, não é possível, o cara não cantei da parede e matou ele por isso. Em cima, matar, 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 matar. Temos um objetivo, Charlie. Caralho, sataico. Simo, 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 simo. No corredor tem um cara aí, quem está vendo aqui. Tem gente aqui. Tem um anjo da moto, outro está lá em cima. Tem outro cara aí, tem outro cara aí. Tem outro cara aí, tem outro cara aí. Tem outro cara aí. Tem outro cara aí, tem outro cara. Pai, bota na gotilada na parede, mano. Você é louco, pai! Ah, porque meu dedo escorregou aqui. Pai, bota na gotilada na parede, meu Deus! Meu dedo escorregou. Tem outro cara aí. Ah, vai que não tem ninguém lá aí. Ah, aqui em cima. Ah, peguei. Ah, tem outro deitado, tá deitado aí! A porra! E aí... Atenção! Objetivo chave, perdido! Atenção! O pai do cruzeu é pro caverna. Não é caverna não! É, o pai do cruzeu é pra caverna, pô. Não é caverna não! Não, não é ele, não. Não é ele, não. É o cara que comprou, o cara que comprou o jogo dele. Atenção! Objetivo dock está perdido. Os cavernas já tinha falado lá na grube, não. Agora tomamos o objetivo maker. Ah, é o cara que comprou o joguinho dele. Mataram, mataram. Opa, tem cara aqui, ó. Peguei os dois, velho. Tem mais nenhuma aqui, tem mais nenhuma. Tem mais nenhuma aqui. Baixo da fronteira, galera. Objetivo DOC agora é nosso, soldados. Minus sem queixo já foi. Era uma vez, Minus sem queixo. Que tal já? Vocês que entendem? Vê só. O Serol no list me matou e eu te baguei. O cara tá 1 barra 9. Eu sou azarado, meu. Cuidado. Perdemos no objetivo. O cara tá 2 barra 7. Matar um olhar. Dei mole, velho. Agora deu mole. Eu tava não dando tiro em nenhum cara. O cara saiu. Veio outro. Continuou, hein? Tudo aqui fora, tudo aqui fora. Tem cara que já não me afua, pô. 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 Ta pollution Oi vangsu do rame. O cara tá muito alta. Minus sem queixo de aqui, peguei a знаешь que como a safra 8. ali ó, como é que é que é a carinha? Pira da puta, não, você tá matando nas costas aí ó, tem um cara aqui ó. Ó o papel do abato que eu estou diminuindo. Tem cara ali em cima, tem cara ali em cima. Ah, tem cara aqui na janelinha em cima aqui velho. Aqui ó, tem uma janelinha aqui de cima aqui ó. Tá na janela, jogou uma base. Correu todo mundo. Mata o Valdi e ainda um tio aí, coisa ali. Tá de costa agora, tá de costa aí vendo o olho. O objetivo vem, que ele é nosso. Escapa aí, cara! Não tentei, mas ele tá lotado né. Mandei, mas ele vai pegar quase ninguém. Mandei, mas ele vai pegar quase ninguém. Ai ai, me salva Gabizinho, me salva Gabizinho, me salva Gabizinho, me salva. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Achei de gente aqui, hein. Meu corpo tá cheio de gente. A galerinha é doida velho. Samara! Samara! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.